Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 6 de junho, celebramos o dia de São Norberto. Neste dia, lembramos a vida de santidade do fundador da Ordem dos Premostratenses, conhecido também como os Monges Brancos. São Norberto nasceu na Alemanha em 1080, numa família nobre e de muita influência. Jovem simpático, elegante, dado aos esportes, à caça, à vaidade e aos jogos da época, era considerado um homem de igreja, porém, na vida não testemunhava o seguimento ao Cristo. Aconteceu que, certa vez, ao passear de cavalo, pegou um temporal que atingiu seu animal com um forte raio que o matou e lançou o santo no chão desacordado. Ao voltar em si, tomou consciência pela graça divina do triste estado em que andava sua alma. A partir desse fato, entrou num forte processo de conversão. São Norberto renunciou tudo aquilo que o afastava de Deus e dos irmãos, trocando toda a sua riqueza pela nobreza de um pregador penitente e itinerante. Tornou-se sacerdote e monge. Muitas vezes foi perseguido pelas suas fervorosas pregações, mas em tudo teve a bênção do Papa. Tanto assim, que foi escolhido e ordenado bispo e, em seguida, arcebispo. Morreu com 54 anos, sendo considerado o maior reformador do século XII. São Norberto, rogai por nós! Oremos Ó Deus, que fizestes de São Norberto, fiel ministro da vossa igreja, pela oração e zelo pastoral. Concedem-nos, por suas preces e méritos, alcançar um dia, com a vossa graça, a realização de tudo o que nos ensinou, por palavras e exemplos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém! Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.